A torcida nos Jogos Regionais é composta, em sua grande maioria, de participantes diretos ou indiretos do evento. São times esperando o horário de suas partidas, delegações torcendo pelos conterrâneos e até gente que comparece aos locais de jogos a trabalho. Eu trabalho na Secretaria de Esportes lá em Pinda. E tá gostando do jogo? Vim para os jogos a trabalho. Tô gostando, claro. A gente tem que torcer, né? Tem que incentivar. Ainda assim, é possível achar quem esteja apenas a passeio. O primeiro que eu venho, porque eu moro aqui do lado, é gostoso assistir aqui. É bacana. É a primeira vez que eu tô vendo, né? Porque a Itaubaté é a primeira vez, né? Tô achando interessante, bacana. Tô acompanhando primeiro agora. Tá gostando? Tô. O que você tá achando? Ah, a Pinda tá jogando bem. Isso tudo em pleno dia útil. A expectativa para o fim de semana é que aumente o público em todos os locais de jogos. E se tratando de jogos de quadra e somente o Itaubaté, aí lota. Então, aí, távamos conversando com o mandato da polícia, geralmente, que quando a cidade joga em quadras, basquete, vôleibol, redebol, a gente precisa ter um pouquinho mais, porque o calor já é um pouco maior. Tchau, tchau, tchau.